O cantal é mágico, mas não pelos presentes. É mágico pelo amor, é mágico pela família, é mágico pela paz. É mágico pela alegria, é mágico pela solidariedade, é mágico pela partida, é mágico pelo avião, é mágico pelo nascimento azul, é mágico pelo projecto, é mágico pelas lusas, é mágico pela neve, é mágico pelo Natal, é mágico pelas redes, é mágico pelos doentes, é mágico pela cor, é mágico pelo pinheiro, é mágico pelas estrelas, é mágico pelos anjos, é mágico pela música, é mágico pela lareira, é mágico pelo doce, é mágico pelos abraços e os beijos. O Natal é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal, é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal. O Natal é mágico pelo Natal. A CIDADE NO BRASIL